O Tribunal do Júri decidiu por condenar um homem de 40 anos que tentou matar a ex-mulher grávida com golpes de tesoura em São Sebastião do Anta. O julgamento foi realizado na comarca de Inhapim. Cláudio Antônio Pereira de Faria foi sentenciado a cumprir 17 anos de prisão por tentativa de homicídio. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o crime ocorreu no dia 4 de outubro de 2007. Quando o acusado tinha 23 anos e aconteceu dentro de um estabelecimento comercial na Avenida José Antônio Santana, no centro de São Sebastião do Anta. O conselho de sentença acolheu integralmente a sustentação feita pelos promotores de justiça, condenando o acusado ao cumprimento de prisão em regime inicial fechado. Além de chutes a deixando desmaiada, ela só não morreu porque uma mulher impediu o acusado.